Fala gente bonita, muito boa noite para você com muita alegria, mais uma live do Rabelo, que delícia receber você, que delícia receber que eu estou aí na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador de mesa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque a live de hoje está bacana, está legal, está gostosa. A começar por nossa gastronomia, que está incrivelmente incrível. Você sabe fazer cuscuz paulista? É isso aí. Olha que maravilhoso isso. Douglas Aguado vai dar um foco para a gente nesta maravilha. Olha que maravilha que está este prato. Agora, gente, sabe aquele bordão que eu uso? Os milagres não param de acontecer. Sabe por que não para de acontecer? Porque a minha live está maravilhosa. Ana Maria Braga, chupa! Brincadeiras à parte. Está muito legal, porque a gente encontra seres humanos de boa vontade, pessoas carinhosas que fazem a vida, fazem tudo isso aqui valer a pena. Obrigado aos parceiros que estão participando hoje desta noite maravilhosa. Só que esta receita linda, incrível, não sou eu que vou fazer não, gente. Hoje eu estou recebendo ele, que é o Kenzo. Ele é chefe, só que ele é um chefe fotográfico. Inclusive, ele vai nos explicar todo o trabalho dele. Só que a felicidade maior é que hoje, gente, eu estou tirando a virgindade do Kenzo. Só que assim, uma virgindade de vídeo, porque ele não gosta de TV, nunca participou de live e é a primeira vez. Então, olha o privilégio que eu estou tendo. Além de todos esses privilégios também, hoje vai ter um super sorteio para você que está aí acompanhando, para você que está compartilhando, para você que interage na minha live, para você que adora a live do Rabelo e me ajuda aí todas as semanas a ter centenas de views. Olha essa cesta, que cesta incrível, que a gente vai presentear você. Essa cesta é lá da Val, gente. A Val, produtos alimentícios, muito legal, muito linda a cesta. Olha, tem um catálogo aqui incrível. O Kenzo vai falar tudo para a gente sobre essa empresa, para vocês. Afinal de contas, a gente que gosta de comer bem, tem que ter produtos de qualidade. E hoje a minha live está assim, essa delícia de milagres. Mas, além disso, eu vou receber também o Cláudio Alves. Ele é um sommelier e ele vai nos dar dicas de como harmonizar os espumantes. Você sabe fazer a harmonização de espumante? Aí você fala, Rabelo, mas eu sou da cachaça. Não tem problema. A gente vai falar sobre isso também. Bem-vindos. Começa a compartilhar para os amigos. Compartilhe nos grupos e concorra a essa cesta. E também aos outros mimos que vai ter aqui. Além desses mimos, você que está aí acompanhando hoje a nossa live, você participa também do sorteio do Forno Laír, que vai acontecer no dia 8 de maio. Então, não perca tempo. Quero ver esta live bombando com a sua alegria e com sua energia. Para começar a nossa noite de quinta-feira, duas travas lá em cima. Kenzo, cadê você, Kenzo? O Kenzo? Não, o Kenzo falou que tem mulher, gente. Eu brinco que o Kenzo tem escuta de pombagíria. Porque tem mulher e ele encosta. Vem cá, Kenzo. Boa noite. Tem mais mimos? Tem mais mimos? Olha isso. Muitos sorteios hoje. Gente, olha. Muitos sorteios hoje. Bem-vindo, Kenzo. Que alegria receber você. Muito, muito obrigado. Você não vai ficar roxo nada. Pode falar aqui no microfone. Vou ficar roxo aqui hoje. Gente, o Kenzo não veio sozinho. Porque ele trouxe toda essa turma maravilhosa. É o que eu falo. Quem tem amigo tem tudo. Muito obrigado por seu carinho. Por sua dedicação nessa live de hoje. Você me emocionou de verdade, Kenzo. Obrigado. De verdade mesmo. Mas eu gosto dos amigos juntos aí. Você convida. Há muito tempo você convida, né? E dessa vez eu falei, vou aceitar. Vamos ver. Vamos dar um jeito lá de acabar com essa timidez lá. Mas você não é tímido não, né, Kenzo? Mas eu sou demais. Devo estar roxo aqui já, né? Não faz de conta. Já devo estar roxo já, né? Deixa eu tirar o som aqui. Vamos ver quem está aqui já. Que a gente tem que mandar oi para o povo. Olha quem está aqui. A Sibeli Medeiros. Somos dois Cezinha na cachaça. O povo já está falando de cachaça. Olha lá, olha. A Neide Andrade. Bem-vinda. Uhul, Kenzo. Vai e arrasa. E ele tem torcida, gente. Olha aí. A Sânia Tavares. Muito bem-vinda. A Sandra Silva. Sibeli. Claudinho. Michele. Bem-vinda, Michele. O César. Muito bem-vindo. Você também. Karina Palma, da Planearte. Muito bem-vinda. E a Silvia Ferreira. Muitos, todos, bem-vindos. Porque daqui a pouco a gente tem sorteio. Por que você escolheu o cuscuz como receita? É uma receita que eu faço muito. Os amigos sempre pedem para preparar. E eu já ensinei várias maneiras de preparar. Com sardinha, com atum, com frango, com palmito. Que é um que eu vou fazer hoje. Com polvo camarão, beijo e gela, alcachofra. Já fiz de várias maneiras. Nossa, de alcachofra também dá para fazer o cuscuz? Eu amo alcachofra. Bem legal. Sérgio Marques, nosso maquiador lá da TV Gazeta. Bem-vindo, Sérginho. A Luzia Muniz. Ô, Luzia, você conhece o Kenzo? Lembra que eu comentei uma vez que você precisava conhecer o Kenzo? A Luzia que é uma executiva bem poderosa aí do mercado, viu? Muita gente boa também. Super amiga. Gente boa tem que se unir, né, Kenzo? Claro. Aí a Jeane, Preitas, bem-vinda. O Sérgio Cuscuz e Vim. Isso mesmo é o que tem para hoje. Vamos começar o trabalho, Kenzo? Vamos, vamos. E eu trouxe os parceiros aqui também, né? Que é a Avala Alimentos, né? Nós vamos até sortear uma cesta também. Maravilhosa. Tem o Forno Laíra aqui também que a gente usa. A Jazã, que vão ter uns docinhos da Jazã aqui hoje também, né? Você gosta de um doce? Olha, Jazã está chegando. Chegou, chegou. A doção na vida. Os vinhos aqui, o Claudio Alves vai apresentar para a gente, que são os vinhos da Rio Sol. Bom, está aqui a Adriana Nassi também do Uniformes, da R.A. Uniformes, né? Uniformes? É, vamos. O que é o Uniformes? É mesmo? Nós estamos sem uniforme, né? Ah, tem que ter um uniforme? Precisa chamar, né? Vamos lá. Cadê a Adriana Nassi? Vem cá, Adriana Nassi. Vem cá. Vamos receber aqui a Adriana Nassi. Muito boa noite, com muita alegria. Que linda é ela. Bem-vinda. Prazer em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu trouxe um presente para você usar agora. Ela perguntou para você. Estou aqui, gente. Olha como ela veio. Estou elegante. Ela tem helicóptero, viu? Que é? Me conte. Foi feito exclusivamente para você um domo que você tem que... Gente! Rony Boom! Pega essa, Rony Boom! Olha que lindo. Exclusivo da live do Rabelo. Não, não tem um nu aqui do Rabelo agora, hein? Olha o nu agora, hein? E o convidado, o chefe também vai usar exatamente um avental da live do Rabelo. Peraí, peraí. Gente, vamos pôr. Gente, os milagres não param de acontecer. Gente, ainda tem mais novidades aqui fora, viu? Meu jardim hoje está florido, de gente linda. Pega o microfone ali. Gente, olha que máximo isso! Todos uniformizados. Fala uma coisa, a sua empresa é especializada em domas, aventais? Conta para a gente, Dri. É, a R.A. Uniformes já está há mais de 20 anos no mercado. E nós nos especializamos em investir os chefes, né? Deixa eu me ver no vídeo, vai falando. A especialidade da R.A. Uniformes está mais voltada para os chefes de cozinha. Olha que lindo que ficou. Então, um verdadeiro chefe. Adorei isso. E onde que fica a sua empresa, Dri? Nós estamos no Brás, que é o centro, o povo do comércio do Brasil. Estamos há 20 anos. E quem quiser conhecer, nós temos o nosso Facebook, R.A. Uniformes. Instagram também. E o nosso site, que é www.nace.net.br. Agora, Adriana, eu adorei o avental. Muito lindo, muito chique. Olha, live do Rabelo. Hashtag... Hashtag live do Rabelo. Muito bem, gente. Vamos usar essa hashtag, vamos bombar agora. Muito obrigada pela sua gentileza, por seu carinho. A gente trouxe também dois aventais para sortear para os seus telespectadores. Tem um feminino, bem coloridinho. Adriana, eu achei isso lindo. Até para a dona de casa, porque toda dona de casa, toda mulher que tem a sua família e cozinha para a sua prole, é uma grande chefe, né? Ela também pode ter um avental padronizado, com o nome da família. Não é legal? Super legal. Muita gente pede lá na loja. Muito legal, gente. Hashtag fica a dica. Muito lindo. Adorei. A gente vai fazer o sorteio. O sorteio do avental. Eu posso deixar para fazer durante a semana? Para a galera? Posso? Então, gente, fica atento que os aventais serão dois e eu vou sortear aí para vocês durante a semana. Só que aí eu vou colocar regras para você segui-la, né? Lá nas redes sociais. Dá para vencer também o trabalho da maravilhosa Adriana Nassi. Muito obrigado, viu, Dri? Amei tudo. Eu tenho um masculino também. Amei. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. E hoje tem jantar com os fulhos do Kenzo. Obrigada. Compa aí, pessoal. Gente, adorei. Bem-vinda. Quanto mimo legal, né? Você gosta de mimo, Kenzo? Eu adoro, adoro. Sabe que eu brinco? Que eu sou que nem santo de terreiro de umbanda, né? Eu adoro mimo. Falou que tem mimo que eu amo. Vai lá. Conta para a gente aí. Aqui nós vamos começar a fazer, preparar o cuscuz, então. Só uma pergunta antes, Kenzo. É barata essa receita? O que a gente precisa para executar esta receita? Esse aqui é um clássico. Então, é um dos que saem mais baratos. Um cuscuz de sardinha, um palmito. Mais a farinha de milho trocada, cebola, molho, bevilhas, tomate, azeitona, salsinha, o palmito e decorar depois a... Ah, então são tudo entre itens que normalmente a gente tem em casa no nosso dia a dia, né? Sim, sim. E pode aproveitar. Pode fazer com frango. Pode fazer de diversas maneiras. Só encosta mais aqui um pouco o microfone. Muito bem. Pode fazer de diversas maneiras. Muito bom, Kenzo. E dá para fazer no almoço, no jantar, para levar um prato como esse para um churrasco? É muito legal. Sim, perfeito, perfeito. Em casa eu tenho que fazer praticamente toda semana. É mesmo? Esse aqui todos adoram lá. Meu irmão é um que come de camarão, ele adora comer camarão. Eu gosto desse de sardinha, que é o clássico. Muito bom. O de polvo também. Deixa eu ir segurando aqui para você, que aí você vai falando para a gente como que funciona esse passo a passo. Antes, a Luzia Muniz está falando aqui, fazendo uma pergunta aqui para mim. Olha, só quero saber se você está usando o limpador multiuso, tabletinho, para limpar essa cozinha depois. Live do Rabelo. Muito bem, Luzia Muniz. Gente, eu provo, tá? Tabletinho é o produto de limpeza. Você conhece, gente. Isso aqui, daqui a pouco eu vou estar de merchan melhor que a Sônia Abrão. Vocês não têm noção. Sabe? Porque tabletinho é um produto realmente incrível. Luzia Muniz, que é executiva dessa empresa. E é incrível porque ele é pastilha. Tem tanto os limpadores quanto também o sabão em pó, gente. Olha, ele é dois em um sabão em pó e alvejante. Muito legal. Inclusive, Luzia, esse aqui eu vou presentear, porque aqueles que você mandou já foram todos. Eu vou presentear uma convidada estrela que está aqui hoje. Tá bom? Já a gente mostra. Vamos lá, Kenzo. O que é que a gente precisa? Qual o primeiro passo? Vamos lá, vai. É bem legal fazer essa pergunta aí. Se o vinho harmoniza com o cuscuz. Então, o Claudio Alves também pode responder essa pra gente depois aqui. É uma pergunta que ia surgir mesmo aqui. Então, nós vamos começar o preparo aqui. E nós vamos conversando, chamando os outros convidados também. Enquanto eu vou começando o preparo. Isso aí. Então, tá. Quem que a gente chama agora? Fala. Vamos chamar a Thalita. A Thalita? Vem cá, Thalita, então. Uma mulherada bonita que baixou aqui no meu bairro, hoje na minha rua. Bem-vinda, Thalita. Obrigado pelo carinho e boa vontade, viu? Obrigada a você pelo convite. Estou adorando estar aqui. Você está vindo de onde? Me conta. Na verdade, eu sou de Marília, interior de São Paulo. E hoje eu estou aqui representando a Jazã, que é a empresa que eu trabalho. Trabalho no Trade. Vim fazer um trabalho aqui em São Paulo. E o chefe aí me convidou, né? Esse chefe maravilhoso, tão querido, né? E ele me convidou. Eu falei, vamos lá, vamos embora. Muito legal, muito bem-vinda. Me conta, o que a Jazã tem? Nós temos várias linhas de produtos, né? Nós temos a paçoca, a pé de moleque, o pingo de leite é nosso. Só que a gente tem a linha de coberturas de chocolate. Só um minutinho. Só vai segurando aqui. Isso. Que aquela lá está recheada de coisinhas. Artura. Essa live precisa de umas duas horas hoje, mais ou menos, né? Precisa, eu acho. Vai falando aí. Tá ali. Tá ali, tá, né? Isso. Esse é o nosso... Ah, isso é uma delícia! Olha! E esse é muito legal, porque ele... O corante dele é natural. Ele não tem um corante artificial. Então, para pessoas alérgicas, ele é ideal para colocar na receita. Muito legal, minhas amigas aí que trabalham com festa para fazer a lembrancinha dos filhos na escola. É bárbaro isso aqui. Eu já coloquei isso aqui em consultorias, já. Esfirro e pizza com esse aqui também eu já usei. Ah, isso é uma delícia! Bem pequenininho, delicado para fazer... Esse aqui lembra aquela marca famosa, né? Que você machica. É tão gostoso isso. O meu é mais gostoso. É incrível. É mais gostoso que é todos. Ah, eu quero, Thalita. O que mais tem aqui? Esse é o nosso pé de moleque, que é o crocante. Eu amo! E ele é muito legal porque dá para fazer muita receita dentro da confeitaria com ele. Isso aqui é para sorteio? É. Não pode ficar para mim? Ai, gente, está tão bom, mas vocês merecem. Vou mandar para vocês. Paçoca! De amendoim. Maravilhosa. Que também, além de comer ela só abrindo e se deliciando, dá para fazer muita coisa legal. Muito bem, eu estou amando as imagens, viu, Douglas Aguado? Você está de parabéns. E tem mais delícia aqui para vocês, gente. Vocês estão compartilhando? Quero ver esta live bombardeando. Ah, esse lembra infância. Esse lembra. Minha época lá de Peruíbe que eu não tinha dinheiro para comprar doce. Olha lá, está vendo? Aqui, olha. Porque eu sou rural, né? Então, quando a gente é rural, a gente não tem nem moeda. Lá. Esse é o... A jazã fica em Pompeia, pertinho de Marília, ali. É uma empresa familiar que está crescendo cada dia a mais. Muitos anos no mercado. Nós exportamos também bastante. Estão em vários países. E nós temos o nosso querido chocochefe, que é a nossa cobertura fracionada. Ah, que delícia. Nós temos os quatro sabores, que é o blend, o branco, o ao leite e o amargo. Somos os únicos com o amargo na nossa linha da cobertura. Nossa, que bacana isso, gente. Eu trouxe para você. Para mim, que coisa boa. Maravilhoso. Eu trouxe um indicado para você provar todos. Obrigado. Porque agora é a temporada de Páscoa, né? Aham. Então, Roberto. Agora, se você me permitir, eu acho que todos os milagres que a gente recebe na vida, a gente tem que compartilhar. Acho que essa coisa de você receber o milagre, essa coisa de você receber o milagre e ficar só para você, não é justo. Tem que compartilhar. E aí eu tenho uma cake design maravilhosa, que isso aqui é um produto bom para cake design. Olha a coisa mais linda que ela faz. Todas as semanas, a live do Rabelo, ela manda aqui para o Rabelo. E aí, a Dani, ela é super conceituada no mercado. Posso presentear a Dani com uma dessa? Deve. Então, Dani, uma dessa já é sua, viu? Vou compartilhar. Aí eu te dou uma e fico com duas, Dani. Certo? É isso mesmo. Tem quatro para você. Então eu vou compartilhar. Vai dar para presentear mais amigos aí também. Porque, afinal de contas, vamos compartilhar o milagre. É isso mesmo. E é o que você falou. Para cake design, para fazer blindagem, para fazer aqueles bolos maravilhosos que eles fazem, o nosso Choco Chef é perfeito. Que moça linda, né? Brindada por Deus e com a Jazã. Olha quanta coisa boa. Muito obrigada por sua gentileza. Redes sociais. Talita Gonçalves. Eu tenho um programa de culinária em Marília. Mentira! Vamos lá, Kenzo! Já estão convidados na TV Marília, canal 4. Toda terça-feira, 8h30 da noite, ao vivo também. Então ele passa simultâneo na TV, na net, e a gente passa simultâneo no Facebook também. Então, TV, canal 4, ou então no Talita Gonçalves. Instagram, Talita Gonçalves Culinarista. Também estou lá, dá para acompanhar todo o trabalho aí. Que delícia, Talita! E lá você, as receitas você leva chefes ou você prepara? Então, no começo a ideia era que eu preparasse. Eu sou chefe, eu sou formada, trabalho há muitos anos na área. E comecei como culinarista, né? E a coisa foi indo. Hoje eu já não consigo mais quase fazer receita. Às vezes eu ainda consigo. Mas é que é muito chefe, é muita gente querendo vir, muita gente querendo participar do programa. E aí a gente parou de cozinhar. Coisa boa, mas também simpática, linda, sorridente. Quem não vai querer ir no seu programa? Fala! Não é, Kenzo? Não, isso é... Minhas professoras, né? Daqui a pouco entra outra convidada aí também, que eu vou aprendendo, né? Com elas, né? Isso é, gente. Mas você sabe que a gente vai tirando um pouquinho de cada um. Esses dias eu encontrei a Kátia Fonseca. Falou, Rabelo, suas lives estão maravilhosas, as receitas estão incríveis. E eu falo, Kátia, eu devo a você. Porque foi trabalhando com a Kátia que eu fui aprendendo e a gente vai pegando gosto, não é? Pegou num ponto meu. Eu sou muito fã da Kátia. Não a conheço pessoalmente. Mas eu, quando eu morava aqui em São Paulo, morei muitos anos aqui, eu acompanhava o programa, então assim, eu sou daquelas que sou fã mesmo. Duas pessoas que eu sou muito fã, é a Palmirinha e a Kátia, porque eu aprendi muito no programa das duas. Duas que eu amo, mas a gente vai bater muito papo, vai ter o cuscuz do Kenzo, vai ter bons drinks, e a gente conversa muito, viu? Muito obrigado por ter vindo. Estão convidados, quero os dois lá. Quero todo mundo que tá aqui, ó. Iremos. Todo mundo pra Marília. E é tão bom de conhecer gente linda, simpática, pessoas que fazem da vida da gente ser um verdadeiro milagre. Muito obrigada. Obrigada, viu? Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá, Kenzo, o nosso passo a passo. Eu vou começar o preparo aqui. Vamos acender esse aqui. Porque senão esse cuscuz não sai hoje, gente. Vamos acender esse aqui, então. Mas cozinha boa é aquela que a gente bate papo, não é, Kenzo? Não, claro. É uma delícia bater papo na cozinha. E eu quero tomar uma tacinha de vinho, né, daqui a pouco, né? Porque um chefe tem que tomar um bom drink, claro, né? Um vinhozinho pra preparar aqui. Aqui eu vou usar os produtos até... Deixa aí, segurando pra você. Os produtos que eu vou usar aqui também, eu passei no Empório Cruzilha, essa semana, lá no Mercado Municipal. No Léo. O Léo me atende sempre lá, é um amigo já, passo lá há anos. O Empório já tem mais de 40 anos já também, né? Eu conheço há muito tempo lá. Então, sempre que eu preciso de produtos, eu passo lá, faço as compras da semana pra preparar os pratos que eu preparo também. Muito bem. Vamos lá, o primeiro passo aqui da nossa receita. Aqui é o azeite, vamos começar pelo azeite. Fritar a cebola. Ok, Kenzo, aí no caso, por exemplo, tem que ser um azeite, não pode ser um óleo, por exemplo. Pode ser o óleo também, às vezes você pode usar até o óleo da própria sardinha também. Fica uma delícia. Sim, dá mais sabor ainda. Aqui eu tô colocando cebola, alho e um pouco de pimenta dedo de moça. Pra não ficar sem as sementes, pra não ficar muito forte. E a gente faz esse refogo, essa cebola aqui agora. Gente, sabe o que eu fico pensando? A live tá bombando tanto. Eu acho que em televisão deve ser igual, né? Quando o diretor falar no ponto, segura, porque tá bombando. Deve dar uma emoção no apresentador, né Marília? Não, desculpa, não é Marília, é a Thalita. Deve dar uma emoção pra quem é de televisão, segura, que tá lá em cima. A gente tá passando o paustão pra trás. O apresentador querendo explodir, né? Eu tô mais ou menos assim hoje. E mais hoje? Vamos subir mais? Vamos chamar mais uma convidada. Chama mais uma convidada. Vai, chama a nossa convidada. Nossa convidada. Não, pera aí. De onde que ela é, primeiramente? Será que fala? Não, vamos fazer surpresa. Faz surpresa. Vamos surpresa. Nossa convidada. Cidinha! Vem cá, Cidinha. Gente, minha live hoje tá demais. Obrigado, Kenzo. Que alegria, Cidinha. Gente, a Cidinha que tá acostumada com o imbope, fala pra mim, Cidinha, se a gente não fica feliz com a vida. A gente ama o que faz, né? É, isso, isso. E o Kenzo é maravilhoso, meu vizinho, meu amigo. Então a gente tá sempre conversando. Obrigado por ter vindo a Cidinha que trabalha lá com o nosso maravilhoso... Edu Guedes. Exatamente. Na Rede TV. Na Rede TV. Todos os dias, né? O programa do Edu. Segunda, sexta. Segunda, sexta-feira. Qual o horário, Cidinha? Das 11h ao meio-dia. E a Cidinha tá lá o tempo todo com o Edu. Vamos lá, Kenzo, pra gente não perder a receita. Se não for falar, Rabelo, você falou, falou e perdeu a receita. E fica com a gente também aqui falando também. Mas tô fritando, refogando a cebola. Agora coloquei o tomate. Vou colocar as azeitonas também, já picadas. Aí, aqui, o Kenzo, ó, Cidinha, assistente é triste, né? Já vai fazendo a limpa. Tá tudo. Aqui a gente faz uma mistura de itens, é isso? Isso. Vamos misturando, já então, tá aqui a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça picada, o tomate picado também e as azeitonas. Agora refogo mais um pouquinho aqui e vou colocar o palmito picado já. Lembrando que se você não quiser de palmito, você pode colocar o frango desfiado, né, Kenzo? Ó, o cachofra. Ó, o cachofra, camarão. Tudo, tudo. O que você gostar de fazer, você coloca lá. Pode fazer só com legumes também, um vegetariano. Esse aqui é perfeito pra fazer vegetariano também. E agora eu vou colocar o molho. O molho eu tô usando esse da Val também. A Val é lá da minha cidade. É de Vista Alegre do Alto, eles têm uma grande linha de produtos. O forte deles é o molho e a goiabada. A goiabada tem ali também. Depois o Roberto vai apresentar pra vocês também. Agora, que molho consistente, né? Você vê? É maravilhoso esse molho deles aqui. Eu conheço, visitei a fábrica no final do ano passado. Estive visitando todos... A fábrica lá, né? Fui pra cidade lá. Entrei em todos os departamentos. Degustei todos os produtos deles lá. É muito bom esses produtos aqui do... Na Val aqui. Logo, logo vocês vão ver aí. Trabalhando com mais produtos deles também. Agora, Kenzo... Isso porque você falou que é tímido, né? Você tá se saindo super bem. Segura, viu, Cidinha? Segura. Que agora que ele tá nos programas de televisão, a gente vai ter que levar o Kenzo também com os programas de TV agora. Eu me enrolo todo. Ótimo. Você tá se saindo muito bem. Eu acho que melhora um pouquinho. Deixa eu chegar o vinho aqui que a gente melhora aí. A primeira é sempre dolorida. Depois vai com tudo. Kenzo, relaxa e vai. Salsinha. Salsinha, gente. Já tô colocando aqui. Bom de internet, Cidinha, que a gente pode falar, assim, essas coisas, né, Cidinha? Com a vontade. Sal. Tô usando o sal do Himalaia aqui. Tá? Agora, Kenzo, você que é um especialista, você é um chefe fotográfico, né? Explica pra gente, porque muita gente não conhece sua profissão e a sua profissão é curiosa. Porque eu vejo você lá com a máquina fotografando, fazendo delícias. Como que é? Eu trabalho desenvolvendo receita para empresas, né? Empresas, dou consultorinha em restaurante também, faço fotos pra cardápio. Então, uma empresa manda uma carne pra mim, Kenzo, desenvolve uma receita com essa carne. Eu vou desenvolver uma receita com aquela carne, escrevo essa receita, preparo o prato, faço a fotografia e vai pra publicidade isso aí. Muito bem. Uma amiga diferente aí. Inclusive, mandando um abraço lá pros amigos do Senac Aclimação, o Guto, a Maria Emília, o Fausto, a Alessandra, toda aquela turma lá. Deu, mas também tá lá. Natália da Val também, Natália, um beijo pra você, obrigado, que ontem você veio correndo aqui pra deixar os produtos comigo aqui, pra gente apresentar hoje e fazer o sorteio das cestas também, tá? Um abraço pro Léo da Cruzilha, tá? E a Thalita que tá aqui com a gente agora, tá a Adriana, tá ali o Claudio Alves que daqui a pouco começa a apresentar os vinhos da Rio Sol aí também. E hoje eu trouxe a Cidinha. E gratidão define, porque já tem gente falando aqui, a Vitória Cury que é filha do consagrado e maravilhoso Bolinha, grande apresentador, falando a Dora Cidinha. Vitória, um beijo pra você, sábado tem nosso almoço, viu, Vicky? A Cristi, o Cristian Moisés, lá de Minas, vai lá Rabelo, tudo bem? Show de cozinha. Paula Taques, amamos Cuscuz, GN, o Barberini Sérgio, tá aqui também. Quem pra ganhar o forno dela aí? Olha lá, vai ter o sorteio, começa a compartilhar aí, viu, gente? Maurício Coutinho, tá falando o que, Enzo? Como você transpõe para as fotos os aromas, temperos, texturas e cores dos alimentos? Boa pergunta, Maurício Coutinho, grande assessor aí de imprensa e jornalista. E é o que me chama mais atenção nos pratos mesmo, é mostrar as cores do alimento, sabor, brilho. E a gente fazer com carinho isso aí, que a gente consegue colocar tudo isso nos pratos aí, ir apresentando para os amigos, para as empresas, no trabalho que a gente faz, que a gente desenvolve. Eu acho que é isso. A revista Absolut, que eu tenho uma publicação mensal também, onde eu coloco todo mês uma receita para o pessoal, então, de doce, de confeitarias, salgados, tudo, carnes. E vamos mexer. Ele tá falando para você mexer aqui a panela. O pessoal tá falando. Aqui, Kenzo, é importante que ele ganhe uma consistência? Agora, como que é? Agora, depois de refogada, eu vou colocar a farinha de milho flocada, né, conferir o sal aqui tudo. Agora tem a sardinha, que eu vou colocar mais um pouco aqui. Vou decorar a assadeira, que é a assadeira de furo no meio aqui. Essa daqui, gente, que eu faço com ela. E hoje eu trouxe uma pequena. Normalmente eu faço uma, que é o dobro dessa daqui. Mas a gente coloca aqui o caldo. E agora é só decorar a assadeira aqui. Eu vou pedir até para a Cidinha começar a decorar comigo. Agora, deixa eu abusar também da Cidinha aqui. Porque quando chega um artista, a gente consome a imagem. E a Cidinha, ela tá todos os dias no vídeo lá com o Edu Guedes. Quanto tempo lá no programa, Cidinha? Eu estou... Eu cozinho há 55 anos. Nossa! Cidinha, quantos anos você tem nessa pele afro, pelo amor de Deus? 30 aninhos. É mesmo? Gente! Quase 30 anos na TV. Você trabalhou com a Ofélia. A Ofélia, o Gabon Giovanni. Ah, Olga, amo. E o Astrid Fontenet. Mentira que você trabalhou com o Clonobil. Eu trabalhei. Com o Edu estou há 15 anos. Nossa! E o tempo todo em televisão, Cidinha? Sim, sempre em televisão. Que bênção, gente! Amo o que eu faço. Amo o que eu faço. E um beijo, então, para todas as minhas amigas que acompanham todos os dias. Sempre acompanhando. Me acompanha também no Instagram. No Instagram. Que Cidinha também agora, gente, é digital influencer. Viu? Lá no Instagram é arroba Cidinha... Cidinha, underline Santiago. Arroba Cidinha, underline Santiago. Muito bem. Coisa boa receber você. Porque já tinha me falado. Rabelo, você precisa convidar a Cidinha para ir na sua live. E você já está convidada para vir fazer uma receita. Você topa? Sim. Gostou de mim? Adorei. Também te amei. É mineira, gente. Estou falando para ela... Falei para ela que aqui... Eu estou acompanhando o Kenzo, gente. Está aqui embaixo da live. Eu falei para ela que tem dois conterrâneos dela aqui já. Fama e Alfenas. Você vai conhecer. Eu vou conhecer. Muito bem-vinda. Fique à vontade. Kenzo, aí está tudo jóia. Posso ir lá no Cláudio? Rapidinho. E já retorno aqui? Eu também. As revistas também. Tá. Desculpa, desculpa. Espera aí. Volta. Voltando, voltando, voltando. Coloquei já a ervilha aqui. Coloquei mais um pouco de caldo. E daqui a pouco eu começo a colocar a farinha de milho flocada. Já acertei o sal. Já acertei a pimenta do reino. E a Cidinha vai me ajudar aqui decorando a assadeira para colocar o cuscuz ali dentro. Gente, mas antes de ir para lá. Ô Douglas. Vamos dar um recado comercial, Douglas? Pode ser? Douglas, aguardo. Porque afinal de contas a gente não faz nada sozinho, né? Mas normalmente em televisão se fala que elogio não dá ibope, né? Que a gente não pode ficar muito elogiando. Mas o que a gente faz sozinho se a gente não agradecer as pessoas de boa vontade? Roda o BT, Douglas, aguardo. Quem tem um forno a gás Laír tem mais opções na hora de preparar os alimentos. Tradição e qualidade na sua cozinha desde 1941. O forno a gás Laír Industrial Titânio Plus está disponível em duas opções. Esmaltado ou inox. Tem capacidade interna de 52 litros, porta de vidro temperado, molduras e o puxador em aço inox. Internamente ele é esmaltado com revestimento Easy Clean, que facilita a sua limpeza. Bandeja esmaltada, difisora de calor. Prateleira removível em três posições. Isolamento térmico, seletor de regulagem da chama, beleza na sua cozinha e uma ajuda especial na realização da sua receita. Está vendo gente? Coisa boa é falar de coisa boa. E todas as semanas eu falo aqui da Laír, que está desde 1941 no mercado, fazendo eletrodomésticos incríveis. Hoje, por exemplo, o teste aqui em casa foi com a maravilhosa churrasqueira Laír. Mas além da churrasqueira tem também os fogões, tem também o forno, gente, em braile. E vocês acompanham aí as minhas receitas e com certeza amam. Então entre no site www.jreal.com.br e conheça todas essas maravilhas que a Laír tem para a sua casa e para a sua família. Você que chegou agora, bem-vindo. Começa a compartilhar que daqui a pouco a gente tem sorteios. E hoje, para animar a nossa noite, deixar a nossa noite muito mais feliz, eu estou trazendo ele que é especialista, sommelier. Então ele entende tudo de vinho de espumante e vai nos dar grandes dicas. Cláudio Alves, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui super feliz para poder apresentar um pouquinho o que é a profissão de sommelier. Sommelier, que eu acho que é a primeira coisa que a gente deve falar, né? A profissão de sommelier, o pessoal acha, ah, mas o que que é? O pessoal tem muita dúvida, né? Fica com medo de chamar o sommelier no restaurante, que é uma palavra já difícil, né? Exatamente, as pessoas ficam acanhadas. O sommelier, ele trabalha especificamente com bebidas, mas não só com as bebidas, né? Ele trabalha com tabaco, trabalha com chocolate, com água, com café, com chá e todas as bebidas alcoólicas, né? Que tem grau de adoção alcoólica, ele trabalha também. Então aqui nós vamos apresentar dois vinhos, né? Que fizemos parceria com a Rio Sol. Vamos agradecer eles, né? Muito obrigado a Rio Sol pela parceria maravilhosa. Pela parceria maravilhosa. E aí nós temos aqui um Brut Rosé, que é da Rio Sol, que é feito no Vale de São Francisco, que é uma coisa nova, porque geralmente... O nosso é do Brasil, gente. Exatamente, geralmente os espumantes são feitos em regiões muito frias, né? E de solo muito pobre. E eles encontraram um solo, né? Que ela faz parte de um grupo português. E eles encontraram um solo lá no Vale de São Francisco e começaram a fazer esse vinho lá, né? Porque todo espumante também é vinho. Fica na região do Vale de São Francisco, lá em cima. Então a gente vai abrir essa garrafa, eu vou ensinar a abrir essa garrafa e a gente vai fazer a degustação. Ótimo. E aí a gente vai fazer a degustação aqui. Tem truque para abrir garrafa? Tem, tem. Principalmente garrafa de espumante, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o produtor demora muitos anos, às vezes, para colocar as borbulhas que são naturais. As borbulhas, o gás que existe aqui, o gás carbônico que tem dentro da garrafa, do espumante, ele é natural. Então o produtor demora, às vezes, 18 meses para colocar esse gás dentro da garrafa, né? E a gente, com a explosão, a gente tira todo esse gás, que é o que dá o frescor para o espumante. Então tem uma técnica que eu vou ensinar aqui, que é, vou colocar aqui para as pessoas verem, fica mais fácil, né? Então a gente tem a gaiola, que a gente chama isso aqui de gaiola. A gente tira a parte da gaiola com o dedo em cima para não ter perigo de estourar, tá? Isso. Aqui, uma curiosidade, Rabelo, é que o que mais causa acidente em restaurante é a rolha cegar o sommelier. Acontece isso? Isso acontece com muita frequência, para quem não toma muito cuidado, né? Porque você nunca sabe qual é a quantidade exata que tem de gás. Às vezes pode ter muito gás, ele pode estar quente, e aí acontecer essa explosão e machucar uma pessoa. Então a gente vai fazer o quê? Eu já tirei a gaiola, certo? Eu vou fazer um giro e vou dar uma alavancada para frente e outra para trás. Faz um pequeno giro. Aí eu vou sentir que a rolha já soltou um pouquinho. Então a gente continua o processo e não pode escutar aquele barulho, aquele estouro. Não pode ter. Infelizmente não, as pessoas adoram isso. É mesmo, porque o negócio é o estouro. Lembra a festa, tal e tudo mais, mas não pode, porque senão você tira todo o gás do do fumo. Agora, ele tem razão. Quando a gente vai em restaurante fino, a gente não ouve barulho. A gente só ouve barulho quando a gente vai para a praia no ano novo. Exatamente. Então aqui nós temos a abertura. Abrimos e não fizemos absolutamente nenhum barulho. Isso é um espumante com categoria. A gente fez só aqueles chiados. Aqui nós vamos colocar ele na taça. Nós vemos as perlagens, que são essas bolinhas, as bolhas que a gente ama. Somos um país tropical, então devemos tomar mais. Estamos produzindo muito espumante bom aqui no Brasil. Esse especificamente é feito com a uva cirrá, que é muito boa. É verdade. Ela é muito, muito boa e eu queria que você provasse. Claro. A Rio Sol está com espumante há quanto tempo no Brasil? Então, eles já estão há alguns anos aqui no Brasil. Vamos fazer um brinde, né? Vamos brindar. Um brinde aos nossos convidados, um brinde a você que nos acompanha. E aí eu estou recebendo aqui o nosso querido e maravilhoso Claudio Alves, que é sommelier. Ele está nos dando algumas dicas aqui, gente, de como harmonizar o espumante. Agora, gente, você sabe que chefe sem álcool não é chefe, né? Os chefes gostam de estar cozinhando. Então, faz parte do convívio deles. Faz parte do convívio. Harmonização. 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 Vem pra cá, por favor, que eu sei que você vai fazer pra chegar aqui, Kenzo. Vem cá. Pode vir aqui, por favor. Ele saiu da cozinha pra provar e servir uma taça. Ele está com sede. Vamos lá. Aproveitar o Kenzo, a gente brinda também a amizade, brinda a vida, brinda as pessoas de boa vontade, né? Que faz a nossa vida e os milagres acontecerem todos os dias. Não é, Kenzo? Opa, eu adoro cozinhar com um vinhozinho, né? E a Rio Sol faz parte do final de semana. Todo final de semana que a gente está lá na cozinha, no fogão a lenha, brincando. É muito bom. Está lá um Rio Sol, lá um espumante acompanhando a gente também. E não só pra você beber, pra cozinhar. Está um brinde, então, gente. Vamos provar. Estou louco pra provar no sol. Vamos lá. Vamos lá. Fresco, né? Uma acidez correta. Fresco, suave. Com toques, uns aromas de framboesa, morango. Ele tem vários, na verdade. Ele tem vários toques, né, Cláudio? Como que a gente faz pra detectar? A uva cirrá, ela tem essas características de dar esses aromas, né? A gente tem que... A gente leva o nariz mesmo, tá? Nós vamos fazer aqui assim pra vocês verem. Não é para eu chegar no restaurante pra quem está nos acompanhando? Não é. Não é. Ela deve fazer. Porque daí você consegue sentir todos os aromas que existem no vinho ou no espumante. E esses aromas aqui do espumante, dessa uva cirrá, ela tem muitas características de fruta. É muito frutado. Tem um aroma mineral, né? Um aroma mineral muito gostoso. Em boca tem essa acidez que é maravilhosa, que combina com certeza com o cuscuz e com o peixe. Ela combina muito com frutos do mar. Então, como é de sardinha, né, Kenzo? Hoje, o cuscuz, então a gente puxou essa harmonização pra fazer a... Já pro cuscuz. Com o cuscuz. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente faz a harmonização do prato? Por exemplo, hoje a gente tá tendo um cuscuz, né? Por exemplo, se fosse uma peixada, caberia. Deixa eu escapar daqui, senão vai queimar o cuscuz. Claro, vai lá, Kenzo. Vai lá, vai lá. Tá, Kenzo? E se fosse, por exemplo, uma peixada? Esse espumante também serviria? O espumante, na harmonização, ele é um coringa. Porque ele vai com quase todos os pratos, né? E esse, ele é o brut, esse é o que tem menos açúcar. Existe o sec, o demissec, que tem mais açúcar, que vão com coisas doces, com pratos doces. Ah, tá. Então, por exemplo, um bolo de noiva, né? Vai com o mais adocicado. Qual que eu usaria, por exemplo, pra um bolo? Não vai muito bem. Tá. Aqui eu não tenho nenhum, só tem o brut mesmo, que ele é mais seco. Mas a RioSol também tem. A RioSol tem toda a linha. Certo, muito legal isso. Inclusive, tem esse Grã-Reserva aqui. Vamos abrir? Esse Grã-Reserva, eu posso fazer a harmonização dele com que prato? Então, a Alicante Boucher, que é a uva dele, ela tem... Onde que é essa uva? A Alicante Boucher. A uva em si, ela nasceu na França. Mas eles trouxeram, né, pra cá, fizeram muitos testes e viram que ela se adequou muito ao solo brasileiro. Especificamente lá, no Vale do São Francisco. Vamos só comentar. Foi não, vai lá, vai lá. Olha, o Reginaldo Almeida tá aqui falando que show. A Délia tá falando, eu já tô tomando vinhos. Sangue de boi, menina. Ela tá tomando? O famoso sangue de boi. Sangue de boi. Tá tomando, mandando um beijo também aqui pro Douglas Aguado. A Lourdes, que luxo esses vinhos. Vitória Cury. Nós, que barulho. A Vitória já tá rindo do barulho que não pode ter. Luzia Muniz, Tintin e toda a galera aqui compartilhando e participando da live do Rabelo. Que é especial. Agradecendo ao querido Cláudio Alves, né, que está aqui hoje com a gente. Sommelier, há quanto tempo, Cláudio? Eu tô, vai fazer cinco anos que eu sou sommelier. Trabalho com palestras, workshops, né, montagem de adegas. Aqui, ó, nós estamos abrindo, então, o Rio Sol, o Gran Reserva. Gran Reserva significa que ele ficou em barrica. Ele ficou, o Reserva significa isso. E Gran Reserva é porque ele ficou um período longo em barricas, né? Quanto tempo esse vinho? 18 meses em barricas de carvalho francês, tá? Francês, que coisa fina, gente. Isso é a live do Rabelo. Que dão notas pra eles mais específicas. O vinho, ele precisa da madeira, Rabelo, porque ele vai ficar mais redondo, né? Ele arredonda mais. Eu vou colocar aqui pra gente provar esse vinho. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive, o Fábio Arruda já está convidado. Ele falou, Rabelo, só você marcar que eu vou. Mas eu vou perguntar pra você, que eu acredito que você tenha essa informação pra dar pros espectadores aí que estão acompanhando a live do Rabelo. Hashtag live do Rabelo. Deixa eu te falar. Quando for pegar uma taça, a taça do vinho, como que eu devo pôr ela à mão? Tem um processo ideal? Tem, tem. Exatamente. Você pode falar pra gente uma pergunta boa. Não, não. É uma pergunta ótima, aliás. Aqui nós temos o gambo e a haste, né? Tá. A gente chama. Esse é o bojo. Esse é o bojo. O que as pessoas fazem muito e que é muito errado? Elas pegam aqui, ó. Verdade, gente. Não pode pegar aqui. Por quê? É muito lógico isso. Você esquenta a bebida, pondo a mão aqui, entendeu? É deselegante por isso. E a bebida, o vinho especificamente, por causa dos aromas e do sabor, não pode fugir da temperatura. Ele não pode esquentar. Então, o correto pegar é aqui na haste ou gambo, que a gente chama. Nós, sommeliers, pegamos até na parte de baixo, nesta base, como eu vou fazer aqui, ó. Tá dando pra ver? E a gente faz este giro aqui, ó. Aqui, gente, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. É, 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 é. Melhor pegar na haste, senão... Não, cuidado eu tento. Peraí, é aqui, ó. Você faz esse giro, ó. Giro! Roda o barulho! E leva no nariz. Sempre o nariz? Sempre o nariz. Você faz a parte visual antes, né? Porque aqui a gente tem uma outra luz, a gente não consegue... Eu sou usado, eu vou fazer igual. Então, a gente coloca geralmente uma parte branca, né? Se você quiser usar um papel, alguma coisa. E você vê a parte visual que a gente chama, né? Que é um rubi. Tem que ver qual é a cor. Um rubi intenso, um rubi claro. Ah, é a cor que a gente analisa? Tá tijolado, sim. Também, a gente também. Depois da cor, a gente passa pra parte olfativa. Coloca o nariz bem dentro da taça mesmo, pra sentir esses aromas que o vinho solta, né? Que ele sai. Então, é muito bom. Depois disso, Cláudio? Olha, eu cometi um erro. Eu falei 18 meses de barrica, mas são 9 meses, desculpa, de barrica de carvalho francesa. Uma criança. Praticamente. Olha pra você ver como o vinho é uma coisa que... É demorada pra fazer. E, às vezes, as pessoas falam, Ah, mas eu queria tomar um vinho, mas o vinho é muito caro no Brasil, por causa dos impostos e tudo mais. Mas ele demora também muito tempo pra ser feito, pra ser produzido e tudo mais, né? Vamos provar? Vamos provar? Vamos lá. Ensina a gente como a provar. Porque eu quero te fazer uma outra pergunta após isso. Então, vamos lá. A gente vai encher a boca do vinho mesmo, o primeiro gole, tá? Vai como se fosse bochechar mesmo, tá? E depois engolir. O primeiro gole... Gente, você tá aprendendo com a vinho. Olha os truques. Já demora porque ele veio, né? É verdade. O primeiro gole, ele já... Ele geralmente fica mais ácido. E a gente avalia mesmo o segundo gole. Não é o primeiro. É, porque sua boca, suas papilas gustativas precisam acostumar. É muito legal isso. Carol Minhoto, dedico a você. Ela precisa acostumar, né? Porque as papilas estão lá, a gente tá tomando água, comendo algum alimento. Quando você coloca o vinho, ele tem tanino, que vem da casca da uva, né? E aí ele dá uma agressiva. Ele fica agressivo com as papilas. Daí a gente analisa geralmente o segundo gole. Você já deu o segundo gole? Já deu o segundo gole. Você foi mais rápido do que eu. Foi mais rápido. Eu adoro um álcool, né? Mas Carol Minhoto, ó. Lá, apresentadora do Você Bonita. Todos os dias lá na TV Gazeta. Que ama vinho, dedico a você, viu Carol? Porque eu vejo você sempre vindo aí nos vinhos, também tá aprendendo aqui. Muito bom. Esse vinho tem aromas de frutos. Você conseguiu localizar algum aroma, não? Gente, tá uma mistura tão gostosa. Na primeira que você coloca, ele é acentuado, né? Ele tem corpo, que a gente chama, né? Ele tem corpo, exatamente. É, tá encorpado. Tá encorpado. Exatamente. Inclusive a Luzia Bonita tá falando, pra você ir lá fazer o que você tá fazendo aqui, que ela prepara a paídea. Ah, ótimo. Que ela ama vinho também. A paídea vai muito bem com esse bruto rosé, ó. Ah, com o bruto rosé? É, com o bruto rosé. Frutos do mar, né? Uma outra pergunta que eu quero te fazer. Vale o dedinho, gente, aqui. Não. Nesse caso, o dedinho não. Por favor. E o Zé, você quer ser fino aqui, ó. Por favor. Por favor, não. Porque eu vejo, já tem restaurante bem fino. Sim, tem. É uma mania que as pessoas têm, que já vem de outra época, de outra geração, de quando se tomava o cafezinho, né? Já vem com o cafezinho do dedo levantado. Só aqui, gente. Mas não é bonito, não, hein? Porque a live... A Ruda vai dizer isso. Se é bonito, não é. E bem, a live do Rabelo tem realmente esse intuito. Trazer grandes profissionais com responsabilidade, né? E principalmente com conhecimento, pra levar aí até a sua casa. Conhecimento, alegria, nas quintas-feiras à noite. Exatamente. A gente falou sobre fumante, falamos também... Do tinto. Sobre tinto. Queijo, quando se trata de queijo. Eu posso sempre colocar tanto no espumante quanto no tinto? Não. É meio chocante isso que eu falo pras pessoas. Às vezes elas falam assim, ah, mas eu trouxe um queijo, vamos fazer... Queijos e vinhos. Quem nunca fez em casa queijos e vinhos, né? Queijos e vinhos tem que tomar um pouco cuidado, por causa da parte lácta do queijo, né? Às vezes, com um vinho muito tânico, ele quebra. Às vezes você acha que o queijo não tá bom ou que o vinho não tá bom. Mas, na verdade, é a harmonização que não tá legal. Então, o que que é bacana? Você partir pra um espumante mesmo. Espumante que é mais suave. Um vinho branco, pra alguns determinados queijos, né? E queijos mais de casca lavada, que a gente chama. Queijos mais duros, como o parmesão. Que é como esse aqui, por exemplo. Exatamente, que é como esse que a gente tá aqui, que é o parmesão, que são queijos mais acentuados de sabor, textura, acidez. Eles vão com vinhos mais encorpados, mas não são todos. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu não arriscaria com tinto. Pra você, se você quiser, né? receber e fazer queijos e vinhos em casa, eu vou sempre no espumante. Ou no vinho branco. Ou no vinho branco. O espumante geladinho, ele tem uma acidez que vai contornar os queijos que você nem sabe. Você não sabe qual é o queijo que o seu convidado vai trazer muitas vezes, né? E esse queijo, ele é lá do Mercadão da Lapa, ou...? O Kenzo, da onde é? O Kenzo. Do Mercadão Municipal de São Paulo, do Léo. Do Léo? Muito obrigado. Viu, Léo, aí pelo queijo. Tá lindo. E o aroma dele tá incrível. Aliás, o Kenzo apresentou no Facebook dele lá, gente, uma espécie de suporte pra queijo que eu achei incrível. Depois vocês entrem lá no Facebook do Kenzo pra vocês conhecerem, né, Kenzo? Isso, no Instagram ou no Facebook lá, eu apresentei lá as caixas de maturação pra queijo lá também, que o Emporio Cruzilha tem pra vender. Sensacional. Muito legal. Vou começar, inclusive, essa semana, fazer maturação de queijo e apresentar como é que é o passo a passo, a mudança que ele tem diária, até ele tá mais maturado pra gente consumir. É bem legal. Muito legal. Vou começar do zero. Legal. Muito bem. Falta falar alguma coisa, alguma coisa que você quer deixar aí, como dica pra gente? Se as pessoas quiserem mandar depois, podem me seguir aí no Instagram, no Facebook, Claudio Alves Sommelier. Podem me mandar pergunta, eu respondo, fazemos harmonização, não tem problema nenhum. O importante é brindar com bons vinhos e o Brasil tá fazendo bons vinhos. Eu acho que, além de tudo, é isso. Então, vamos trazer bons vinhos aqui pra que nós temos, né, puxar a nossa sardinha mesmo. Parabéns a Rio Sol, parabéns ao Claudio pelo trabalho incrível. Obrigado pelo convite. Quando você for aí ao mercado, a gente já tinha todos os mercados? Sim, sim. A grande quantidade dos mercados, sim. Gente, então fica aí a dica. A Rio Sol, que é realmente maravilhoso, eu particularmente amei, vale a pena você também provar e conhecer a marca. Porque é nossa, brasileiro, coisa boa, viu, Claudio? Exatamente, coisa boa. Falar em vinhos, um abraço pro amigo Anésio também. Um brinde, Anésio. Pra você, obrigado por essa também. Obrigado, Rio Sol. Isso aí, gente. Então, vamos lá pra cozinha, tá? Enquanto isso... Tá, mas eu tô com a taça vazia. Tá, tá com a taça vazia, vale? Vamos completar. O chefe com a taça vazia, Claudio? Não vale. Depois eu vou pra lá. É, então, enquanto a gente vai lá pra cozinha, o Claudio vai servir aqui as nossas convidadas. Muito, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer. Volte sempre. Volte outras vezes também. Vamos fazer sempre. Pra gente falar sobre outras harmonizações. A gente faz harmonização lá. Isso, vamos. Pode ser. Vamos marcar, a gente faz harmonização com a comida e a bebida. Legal, combinado. Então, te espero, hein. Eu vou te cobrar. Perfeito, imagina. Não, eu vou ver. E ó, a Luzia menina tá cobrando aqui, viu, a parede. Você faz a harmonização pra ela. Vamos parar lá pra cozinha, ô Douglas? Que o nosso querido Kenzo já está lá. Tá no mash mash. Posso levar um pouquinho mais aqui da minha taça cheia? Vamos lá pra cozinha. Você que chegou agora, muito bem-vindo. Esse é o nosso querido chefe Kenzo. Que hoje está preparando essa delícia de receita. Recebi aqui há pouco também o sommelier Cláudio, maravilhoso. Cláudio Alves, que fez essa harmonização incrível pra gente. Minha área externa tá maravilhosa. As meninas aqui todas fazendo selfie. Muito bem-vindas. Muito bem-vindas, meninas. Você não fez nada aqui, né? Gente, aqui tá assim. Então é o seguinte, depois eu vou passar até a receita direitinho. O Roberto vai postar a receita lá, o passo a passo, como é que é feito. E aqui já tá tudo molho, já tá prontinho. Agora é só colocar a farinha aqui. Tá colocando a farinha aos poucos. Até começar a soltar do fundo. Quando vê que solta do fundo, é o ponto dele. Aí depois é só colocar na forma. Agora, que farinha que é essa? Essa aqui é farinha de milho flocada. Essa é a única farinha que funciona pra esse perfil? Tem a farinha de milho branco também, mas essa daqui é a melhor farinha pra fazer o cuscuz. Que em alguns estados é um pouco difícil. Já passei pelo Rio de Janeiro, por exemplo, e fui fazer desse cuscuz e não encontrei dessa farinha. Foi bem difícil encontrar lá. Então dá uma vasculhada melhor. Os cariocas, que conhecem todos os mercados aí, dá uma procurada melhor. Que tem que ser essa farinha aqui pra preparar esse cuscuz. Gente, fica tão bonita a textura dele. Olha isso, Douglas. Dá uma focada aqui no prato. Pronto. Não, no prato pronto aqui, olha. O cuscuz já pronto. Mas vê aí também se dá pra focar na textura dessa. Gente, olha que bonito que é. E é uma receita fácil de fazer, barata. Normalmente, quem chega com cuscuz nos eventos, eu vejo que sempre arrasa. Por quê, hein, Kenzo? Todo mundo gosta, né? Isso aqui é... Não tem uma pessoa que fala, eu não gosto de cuscuz. Todos gostam dessa... É um prato que tem unanimidade ali na cozinha. Todos gostam de provar desses pratos aqui. Só escolher. Eu gosto de fazer sempre o de camarão. Principalmente nas festas de final de ano. O de sardinha também. Como eu já falei, é o clássico dele. Aqui, na forma aqui. Que a Cidinha já me ajudou aqui. Já decorou a forma. Agora é só que eu desligar o fogo. Aí, só pra mostrar aqui, deixa eu desligar aqui pra você. Só pra mostrar aqui a forma, eu jogo os itens, não é? Que é a sardinha, o ovo. Coloquei um pouquinho de pimentão também, azeitonas, ervilhas frescas. Esses ingredientes que foram aqui, eu posso... Como eu mexi aqui, eu posso colocar no meio da receita. Por exemplo, o ovo, como foi feito aqui. Tem na receita. Você já colocou aí, já aderiu. A farinha. Aqui tá mostrando o que tem na receita já. Tá bom? Ah, tá. Essa mostra na parte de cima. É tudo que tem aí como recheio. Como recheio já. Tá bom? Agora, aqui, Anzo, uma outra pergunta. Pra mexer, você usa sempre a colher de madeira, de pau aqui, como você tá usando? Bambu. Eu gosto de usar essa de bambu. Toda cozinha, eu gosto de usar a colher de bambu. Aquelas de pau, eu não gosto, porque... É até proibido, né? Usar aquelas da... Então, você usa a de silicone ou a de bambu. A de bambu ainda pode ser usada na cozinha. Tá bom? E aí, eu vou só preenchendo mesmo aí a forma, né? Como tá sendo feito aqui. Você que chegou agora, tá compartilhando a live? Ó, seu nome já tá indo ali pro sorteio, hein, turma? Então, fiquem atentos que já, já a gente vai ter sorteios bem legais. Vamos ver o que a galera aqui tá falando. Se estão gostando da live de hoje. A Zilda tá falando que adora cuscuz. Coisa boa, né? A Daira também tá aqui presente. Todas as semanas na live do Rabelo. Que acontece todas as quintas, às 20h30. E é claro que você é super convidado. A Natália tá falando. Pena que não deu pra eu ter ido. Beijos. A Natália Bolotário. A Natália, que é da Val Alimentos, né? Ela, infelizmente, não conseguiu. Não deu tempo dela. Ela tá a 360 quilômetros de São Paulo. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil pra ela participar com a gente. Mais um outro dia eu vou trazer que ela tem uma goiabada sensacional. Eu venho aqui pra fazer, quem sabe, biliscão aqui. Ah, Natália! Vou te cobrar, viu, Natália? Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela Val Alimentos. Adorei o molho de tomate. Todas as delícias. Inclusive, tem uma cesta incrível aqui que a gente vai sortear também, Natália. Obrigado pelo carinho, pela boa vontade, por estar aí com a gente. Sucesso pra Val Alimentos, que eu vou começar a colocar agora na minha lista de supermercado também. É, e pras pizzas. Esse ano nós vamos ter também a Expo Pizzaria também e a Val tá presente sempre. Porque os molhos deles tem uma diversidade muito grande de molhos. Molhos pra pizzas, molhos pra massas, com manjericão, sem manjericão, com todo tipo. Agora, queijo, pode ser cara de pau? Você me permite, queijo? Porque quando a gente tá em amigo, a gente não faz tipo, né, gente? Se tá na casa da gente, é amigo. Se a gente não se tiver à vontade, é que não é amigo. E com quem eu me sinto à vontade? A vontade mesmo. Agora, bonitinha, fala uma coisa pra gente. Deixa eu ver aqui, olha. Ô, Natália, fala uma coisa pra gente. Manda essa cesta pra gente, toda semana, pra gente sortear uma pros espectadores. E não é, queijo. O que você acha da ideia? Ela pode mandar, sim, ou cesta, ou os molhos dela também. A goiabada, sempre fazer um kitzinho pra mandar pra gente aqui. A gente vai adorar os mimos, viu? Muito obrigado, sucesso aí pra Bau Alimentos. Aqui tá pronto? Tá pronto aqui agora, é só levar pra geladeira, deixar esfriar e depois desenforma, tá? Quanto tempo na geladeira? Ah, vai umas quatro horas, mais ou menos, na geladeira. Por isso, eu tive que trazer um pronto já também, porque não ia dar pra gente esperar aqui. Mas tem esse aqui pronto. E falar uma outra coisa também. Quem quiser colocar em forminhas pequenas, tipo a forminha de cupcake, de empada, faz uma decoraçãozinha no fundo, coloca a massa ali dentro e põe pra resfriar também. Aí são porçõezinhas individuais. Muito bem, gente. Tá gostando da live? Tá compartilhando? A gente vai pro sorteio. Pode falar, Douglas Aguado? E aí, vamos chamar a elegante... Vamos! De coisa boa, porque a gente dá receita. A gente ensina você a tomar um bom espumante, um bom pinho. E a gente também te ensina a ganhar dinheiro extra. Que tal ganhar até 3.500 reais por mês? Teve gente lá do outro lado que já abriu o olho e me perguntando, como, Rabelo? É simples, sendo revendedora da elegante semijóia. Sabe o que é elegante semijóia? A gente te dá a possibilidade de você ter ganho de até 3.500 reais. Isso mesmo. Como? Reventendo semijóias pra suas amigas, da escola, da faculdade, do colégio. Vejo, dos filhos. É maneira fácil de ganhar dinheiro. Quem resiste àquela pulseira maravilhosa? Quem resiste simplesmente àquele brinco incrível? A mulher nenhuma. Então, gente, faz contato aí com a elegante semijóias. Que eu tenho certeza... Olha, cada peça, uma mais linda que a outra. Com a elegante semijóias, você leva a maquininha de cartão de crédito, de débito. Você não tem taxa. Além de todas as peças também têm certificado de garantia. Olha que coisa boa. A embalagem também, para os presentes, é por conta da elegante semijóia. Então, faça contato agora com a Sônia. Fala, Sônia, eu ouvi o Rubinho Rabelo falando na live dele que eu posso ganhar até 3.500 reais. Quero ser uma elegante, uma revendedora elegante semijóia. Então, gente, fica a dica. Hashtag live do Rabelo. Muito bem. Aqui você jogou um azeite por cima? Espera, peraí só um minutinho. Deixa eu trocar aqui de microfone. Você jogou um azeite aqui por cima, foi isso, Kenzo? Um azeitinho aqui por cima. Agora eu dou uma passadinha com a colher para acabar de acertar ele aqui. E vai penetrando também, dando mais sabor aqui ao cuscuz. Tá bom? Muito bem, gente. Vocês estão gostando da live? Agora são 21 horas e mais 26 minutos. Cozinha é a melhor coisa que tem, né, Douglas Aguado? E quando a gente fala de cozinha, a gente fala do quê, gente? A gente fala de lugar bonito, lugar onde a gente se sente à vontade. Olha, eu estou me sentindo na minha cozinha. Afinal de contas, até de doma eu estou hoje. Olha, feito aqui pela nossa maravilhosa Adriana Nassi, né? Que trouxe aqui de presente uma para mim. E trouxe o avental, que é da live do Rabelo. Então, você chegando aqui na minha live agora, você usa o avental da live do Rabelo. Mas cozinha linda é cozinha que a gente se sente à vontade. Por isso, eu quero falar para você de um outro parceiro bacana, que é a PlaneArte. A PlaneArte está no mercado fazendo móveis bonitos, elegantes e de qualidade. Sabe aquele quarto maravilhoso que você sonha, aquele quarto de novela? Sabe aquela cozinha bacana que você também sonha? Cozinha simplesmente de novela. Agora você pode ter com a PlaneArte. A PlaneArte, gente, faz os móveis sob medida. Olha que coisa boa. Você liga lá e fala, olha, eu vi o Roberto Rabelo falando que eu posso ter uma cozinha de estrela. Isso mesmo. A PlaneArte vai executar o seu sonho da maneira que você sonha. E o melhor, pagamento facilitado no boleto bancário, que isso facilita muito, não é? E todos os itens da PlaneArte é de primeira qualidade. Então, ligue agora na PlaneArte, está aí no GC, os móveis estão aparecendo para você também. Olha que coisa boa, PlaneArte, porque aqui na live do Rabelo você só tem dicas bacanas. Hoje, arrasamos aqui na live com o chefe Kenzo, que agora ele vai simplesmente arrasar em todas as cozinhas.